Um pedestre faleceu na tarde desta quarta-feira após ser atropelado na rodovia Dr. Dademar, na SP-340, em Mojimirim, por um caminhão-trator semi-reboque. De acordo com informações do Policiamento Militar Rodoviário, o acidente ocorreu por volta do meio-dia e os motivos ainda estão sendo apurados. A vítima foi socorrida ao Hospital de Santa Casa de Mojimirim pela concessionária Renovias, mas faleceu a uma hora da tarde no hospital. O local do acidente foi preservado para a realização de perícia técnica. A ocorrência ainda está em andamento. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia.